Hoje eu vou te mostrar como que você que está me assistindo pode ganhar dinheiro com compartilhamento. Sabe aquela foto que você compartilhou, aquele meme, aquele vídeo no WhatsApp? Tudo isso pode se transformar em dinheiro a partir desse vídeo. Isso é novidade no Brasil, ninguém ainda divulgou essa nova ferramenta e você vai receber de mão beijada de forma gratuita nesse vídeo aqui. Quer começar a ganhar dinheiro com todos os posts e publicações que você faz? Vem comigo e assiste esse vídeo que eu vou te explicar nos mínimos detalhes. E aí pessoal, beleza? Eu sou o Samuel Branoque, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E o negócio é o seguinte, essa ferramenta é nova e todos os compartilhamentos que você fez, imagina aí, até aquela sua tia, seu tio, que compartilha meme, foto, bom dia todo dia, todas as pessoas podem ganhar dinheiro com essa ferramenta. E detalhe, além de você ganhar com ela, você pode mostrar para essas pessoas essa possibilidade para ganhar também, tá? Mas isso é uma outra coisa, um outro papo, um outro assunto. O objetivo aqui, principal, é fazer você que está me assistindo ganhar. Então, o que você vai fazer? Você vai seguir o passo a passo que eu vou te mostrar, e qualquer vídeo, foto, meme, cara, TikTok, YouTube, qualquer coisa que você quiser postar, a partir de agora você vai usar essa ferramenta para começar a ganhar uma grana. Fechou? Combinado? Mas antes, é claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, o que é isso, papai? Estou te dando ferramenta que eu tenho certeza que o pessoal cobra por aí, tá? E eu estou entregando de mão beijada aqui para você. Então corre aí, se inscreva no canal, ative as notificações, deixa o seu like, o seu like é muito importante aqui para o canal, e qualquer dúvida que você tiver, você pode comentar aqui também, porque eu vou ter o prazer de te responder. Combinado? Sem mais delongas, vamos lá para a tela do meu computador, que eu quero te mostrar nos mínimos detalhes para você sair daqui ganhando dinheiro com essa ferramenta. Fora que no final vai ter um bônus, que eu vou te dar para você multiplicar esses posts seus, de forma automática, e divulgar para milhares de pessoas. Fechou? Bora lá! Beleza, pessoal? Estamos aqui na tela do meu computador, e a primeira coisa, antes de tudo, eu só quero te mostrar o potencial de quanto que você pode ganhar usando essa plataforma que vocês estão vendo aqui, tá? Essa plataforma, detalhe, assiste até o final para você entender como que você vai ganhar com essa plataforma, tá? Por exemplo, essa pessoa aqui, ela teve 221 mil views. Eu vou abrir aqui a calculadora agora, tá? E vou fazer um cálculo aqui, ó. É 8, 221, na verdade, vezes 8.5. 1.878. Vamos ver quanto que está o euro aqui? 1.878. Essa pessoa, tá? Essa pessoa aqui ganhou mais de 10 mil reais só com esse vídeo. Esse vídeo de Minecraft. Isso aqui é só para você entender o potencial. Samuel, eu vou conseguir fazer isso em todos? Não exatamente. Mas se você conseguir fazer um desse no mês, dois desse no mês, você pode ter certeza que você vai conseguir uma boa grana. E eu já quero começar o vídeo exatamente dessa forma aqui para vocês, tá? Mas vamos lá. Samuel, como que funciona? Lembra que eu falei para você que é tudo baseado em artigos? Então, na primeira etapa, o que você precisa fazer? Você precisa ter um conteúdo relacionado que você queira compartilhar, tá? Esse é o primeiro ponto. E não se preocupar, para quem que eu vou compartilhar? Fica tranquilo. Etapa. Então, o primeiro conteúdo. Eu vou te dar aqui uma opção. Então, esse conteúdo meu aqui, ó. Esse conteúdo aqui da Google, ele está tendo uma aceitação muito boa. Deixa eu fechar aqui a propaganda. Uma aceitação muito boa aqui no meu canal. E detalhe, muitas pessoas estão tendo resultado. Então, eu vou usar esse conteúdo aqui como exemplo, tá? Vou copiar o link. Eu vou deixar o link aqui embaixo também para vocês. Vocês podem utilizar, tá? Mas esse é o primeiro passo. Então, aqui eu vou copiar. Vou abrir um bloco de notas, tá? Você pode fazer isso pelo celular também, não tem problema. E vou colocar aqui, ó. Vou copiar esse link aqui. E o que eu vou fazer? Eu vou abrir a aba de publicidade dessa plataforma. Que é essa plataforma aqui. E aqui você já consegue até ter a noção de quanto que você ganha. Cara, esse site está disparado na frente dos outros, dos concorrentes, tá? Fora que a maioria desses sites aqui, ó. Você nem consegue ver o link final. É um monte de propaganda aparecendo. Esse aqui não. Esse aqui é uma beleza. E você vai ganhar uma boa grana. Então, abriu esse site. Vou deixar o link disponível para vocês. Mas eu já falo sobre isso. Você vai vir aqui, ó. Em registrar, tá? Aqui você vai colocar username. Então, por exemplo. Vou colocar aqui Braddock. Só para mostrar para vocês, tá? E-mail. Você tem que colocar o seu e-mail. Senha duas vezes. E aceitar os termos. Aceitou? Muito simples. Depois você só vai confirmar aqui que você não é o robô. E confirmar. Detalhe importante também aqui, tá? Assim que você fizer esse procedimento, verifique o seu e-mail. Para você receber tudo bonitinho. Beleza? Como eu já fiz esse procedimento, eu já vou para dentro do back office. Para você entender a próxima etapa. Beleza? Logado aqui. E aqui, pessoal. Uma dica importante, tá? Aqui vai estar em alemão. O que eu recomendo? Eu recomendo que você clique aqui para ficar todo o site em inglês. Aí você pode apertar com o botão direito e clicar aqui traduzir. Que aí ele vai traduzir o site inteiro para você. Mas eu vou te mostrar exatamente o mais efetivo aqui. Como que a gente ganha dinheiro e o que a gente precisa fazer para ganhar até mais. E eu vou te dar um bônus. Onde você vai conseguir ter milhares de pessoas clicando exatamente no seu compartilhamento. Então fica comigo, tá? O que você vai fazer? Você vai vir aqui nessa opção aqui de cima. Criar link para começar a receber. E aqui você vai colocar um link da sua escolha. Aqui tem todos os tutoriais de como que funciona. Mas eu vou te mostrar aqui o passo a passo. O que funciona. O que eu acho até mais rápido para você fazer. Lembra do link lá que a gente salvou? Vou copiar o link aqui. Vou colocar esse link aqui disponível. E vou clicar nessa opção laranja. Aqui, pessoal, é um negócio muito importante. Aqui você vai colocar um título, tá? Um título encurtado. Então eu vou colocar aqui, ó. Ganhar online, tá? Só isso. Vou colocar. É um título encurtado. Que vai aparecer aqui, mas vocês vão ver que mais para frente vai facilitar todo o entendimento aqui para vocês. Vou clicar aqui, ó. No verde para checar. E aqui eu vou colocar o título do vídeo. Vou abrir aqui de novo o meu vídeo. Vou copiar esse título aqui. Copiei. E vou vir aqui, ó. Vou colocar o título inteiro aqui. Certo? Você tem que colocar um título completo. Ah, Samuel, tem que fazer exatamente isso com o vídeo? Não. Você pode fazer com post. Você pode fazer com uma foto no Instagram. O que você bem entender, tá? Vou clicar aqui. E aqui você precisa colocar uma descrição. Lembrando, não vale você colocar assim, ó. Aprenda a ganhar dinheiro. E depois ficar copiando e tentar fazer isso aqui, ó. Não adianta, por quê? Eles vão negar. Você vai ver aqui que vai aparecer aqui, ó. Eles não aceitam. Por quê? Eles sabem que automaticamente isso aqui é um spam que você está fazendo. Então você precisa digitar aqui uma descrição do que é o conteúdo. Com poucas palavras aqui, pelo menos aí cinco linhas, tá? Então eu vou pegar aqui a descrição, porque eu já fiz a descrição. Prontinho. Vou copiar aqui a descrição do meu vídeo. E vou colocar aqui, ó. Prontinho. Perfeito. Tá? Coloquei aqui. Vamos ver se eles aprovam. Aprovou. Vou vir pra cá. Aqui é uma questão de questões, tá? Eu, sinceramente, não recomendo que você perca muito tempo nisso aqui. Não é muito relevante pro método. Então eu vou clicar aqui, ó. Nessas opções que eles dão aqui mesmo. Tá? Isso aqui não influencia, né? Tá nos meus testes aqui. Quando a gente foi sacar, com desempenho. Não mudou muita coisa. Vou clicar aqui. E agora tem uma questão muito legal. Aqui, se você for postar um vídeo do YouTube, você pode puxar uma imagem do seu computador ou você pode pegar uma URL do YouTube. Eu vou pegar aqui a URL do YouTube, tá? Mas você pode usar uma imagem normal e colocar uma imagem, como você bem entender. Essa imagem vai aparecer aqui, ó. Nessa opção de cima. Beleza? Vou clicar aqui. Aqui eu posso escolher os tipos de anúncios que eu quero, tá? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Vamos supor que você queira compartilhar aqui uma música. Vamos supor que você queira compartilhar, sei lá, algum arquivo, alguma coisa. Aí você deixa essa opção ativada. Caso você não for compartilhar algum arquivo em si, você pode desativar essa opção. Beleza? Vou vir aqui pra frente. E agora é só a gente esperar ser criado o nosso primeiro post, onde a gente vai começar a ganhar dinheiro. Prontinho. O post aqui tá certo. Esse post aqui, ó. Esse link é um link pra pessoas premium. E esse aqui é o que a gente vai ganhar dinheiro. Eu vou te mostrar exatamente como que tá esse link. Vou clicar aqui em cima pra copiar. E vou abrir esse link aqui, ó. Calma que vocês vão entender como que vocês vão começar a ganhar. Ele vai pedir aqui pra validar. Essa aqui é a visão que as pessoas vão ter. Olha que legal. Ele puxou a minha capa. Aqui tem todo o artigo e só de abrir essa página, automaticamente você já ganha dinheiro. Essa é a diferença. Diferente dos outros links e tudo mais, que as pessoas clicam e tudo mais. Cara, esse aqui é a pessoa só de abrir o link, do jeito que eu abri aqui, automaticamente você já ganha dinheiro. Por quê? Porque esse site, ele tá aparecendo propagandas aqui, tá vendo? Isso aqui é propaganda, isso aqui é outros artigos, tá? Várias propagandas levam pra outros artigos. Então, essa plataforma, ela já tá ganhando uma grana simplesmente por mostrar um artigo seu. Ou seja, você recebe. Por isso, a cada mil cliques que você tem, você ganha 8.5 euros. Deixa eu colocar aqui, ó. 8.5 euros. Dá exatamente aqui, ó, 46 reais. A cada mil cliques que você tem, você ganha 46 reais. Cara, na boa, de verdade, não é difícil você ter mil cliques se você fizer exatamente o que eu vou te mostrar agora. E é por isso que eu usei esse vídeo aqui como exemplo, pra te mostrar exatamente uma possibilidade pra você ganhar esse dinheiro. Opa, pausa aqui. Eu sei que eu tô te mostrando todo o conteúdo pra você ganhar dinheiro. A partir de agora com publicações, compartilhamentos e tudo mais. Porém, existe várias formas e muita gente me pergunta formas pra ganhar dinheiro pra internet. Pensando nisso e pensando em todo o trabalho que eu já faço aqui no YouTube, o negócio é o seguinte. Eu desenvolvi uma metodologia no qual você consegue ganhar no piloto automático. E eu não tô falando de robozinho, essas coisas, cassino, essas coisas que o pessoal vende por aí. Ou até fazer venda na internet, tá? Você não precisa fazer venda, não precisa indicar, não tem nada a ver com cassino, blazer, nada a ver com isso. Simplesmente é uma metodologia de geradores de renda. A única coisa que você precisa fazer é configurar da maneira certa que eu vou te explicar todo o passo a passo pra você começar a gerar renda todos os dias. E o mais legal é 100% automático enquanto você faz outras funções como essa aqui que eu tô te mostrando nesse vídeo. Então dá sim pra você ganhar uma boa grana. Detalhe, tem alunos faturando com um, dois, três salários mínimos. E isso você pode ver com seus próprios olhos. Clica aqui no primeiro link da descrição. Tem todos os depoimentos, depoimentos de pessoas reais que começaram do absoluto zero, que não entendiam nada sobre internet. A gente pega na mão e ajuda a começar a faturar na internet. Se você quiser cair pra dentro, clica no primeiro link, compra a sua vaga e a gente se vê do outro lado. Detalhe, se não apareceu o vídeo é porque as vagas já se esgotaram. Isso aqui não é papinho de vendedor, não tem vaga pra todo mundo. E se você quiser fazer parte da comunidade do Granator, clica no primeiro link que vem pra dentro. Bora continuar com o vídeo. Nessa próxima etapa, eu vou te mostrar como que você faz o saque e depois eu vou te mostrar exatamente como que você pode multiplicar e divulgar isso pra milhares de pessoas. Como é que a gente faz o saque? Comecei a acumular aqui, vou clicar aqui em dó pra finalizar, pra gente terminar a nossa etapa. Show de bola! Agora já tá aqui o meu link, eu consigo ver quantos cliques teve, quantas impressões teve, tudo bonitinho, tá? Quanto que eu ganhei por cada mil, tudo bonitinho aqui. Aqui também tem algumas políticas que é importante você ler pra não infringir nenhuma regra, tá? E não ter nenhum tipo de problema. Como que a gente recebe, Samuel? Samuel, depois eu quero te mostrar o bônus onde você vai multiplicar esse capital aqui e começar a aumentar o seu balanço. Você vai vir aqui em Payworks, ok? Veio aqui. O que você vai fazer? Você vai descer aqui nessa parte de baixo e aqui você vai preencher todos esses dados. Eu vou preencher e já mostro aqui pra você. preenchido é toda aquela etapa que eu mostrei pra vocês. O que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui nessa opção, aqui de escolher o método e escolher aqui Paypal. Então você precisa entrar na Google, digitar aí Paypal, ok? E criar uma conta dentro da sua carteira Paypal. Se você ainda não tem conta, eu vou disponibilizar aqui um vídeo pra vocês, tá? Então é só pedir aqui nos comentários que eu disponibilizo um vídeo explicando como é que você faz sua conta. Mas é bem simples, bem fácil. Qualquer pessoa aí consegue fazer, é só seguir o passo a passo aqui certinho, beleza? Sabendo disso, depois que eu preenchi tudo bonitinho, vou selecionar aqui, vou selecionar com que moeda eu vou querer receber. Eu recomendo você deixar euro mesmo, o seu e-mail Paypal, tudo bonitinho. Depois é só apertar Next aqui e fazer o seu saque, beleza? Simples assim, simples assim. Tem as taxas aqui também, que é da própria Paypal, tá? Mas você consegue receber rapidinho, entre 24 a 48 horas o dinheiro já tá na sua conta. Outra coisa importante, você precisa ter acumulado 10 dólares no mínimo, ok? Aí você consegue fazer o saque numa boa. Agora eu quero te mostrar exatamente o bônus e como que você vai conseguir multiplicar o seu capital usando esses links. Tá vendo aqui que aqui você tem os seus links, tá? Você pode copiar esse link aqui. Copiar esse link e o que você vai fazer? Você vai abrir o seu Facebook, ok? Eu abri aqui o meu Facebook só como exemplo, beleza? Você vai abrir o seu Facebook e você vai vir aqui em grupos de emprego. Esse aqui tem 59 mil, 298 mil, 32 mil pessoas, 92 mil. Cara, todas essas pessoas estão procurando empregos. Se você entrar na internet e fazer uma pesquisa simples sobre vagas de emprego, tá? Vagas de emprego. Você vai ter várias opções, tá? Várias opções aqui, ok? Onde você consegue, na sua região, vários tipos de emprego e você consegue divulgar esses empregos dentro daquele artigo. Se você pegar o link do artigo e compartilhar aqui dentro de um grupo de emprego, milhares de pessoas vão clicar para ver as vagas. Assim você consegue muito, mas muito clique nos seus vídeos. Quanto mais pessoas você conseguir aqui dentro, quanto mais artigos você fizer aqui dentro dos grupos, tá? Mais dinheiro você ganha. Simples assim, cara. E vai além de emprego, como eu mostrei, apostas esportivas. Você pode colocar conteúdo de renda extra. Por exemplo, esse conteúdo que eu acabei de fazer aqui é um conteúdo onde as pessoas conseguem sim um emprego, tá? Aqui as pessoas conseguem ganhar mais de 5 mil reais. Eu conheço pessoas que abriram escritórios só com esse método que eu mostro aqui da Google. E esse método você pode compartilhar numa boa aqui de vaga de emprego que vai ter um feedback muito importante, muito legal e ainda assim você vai ganhar bons cliques e faturar uma boa grana. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou qualquer dúvida pode comentar aqui embaixo. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!